Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o Mike Arry, muito pedindo por vocês o nosso segundo, finalmente, capítulo da carreira aqui com o nosso Bill Russell Jr. Estou aqui no nosso apartamento, tá rolando aqui uma reuniãozinha aqui no centro, não sei o que vai acontecer aqui. Eu tava querendo ir nas lojas da cidade, mostrar um pouco pra vocês da cidade no modo geral, comprar umas roupas novas. Mas já que eu tô aqui, tá todo mundo aqui, não vou deixar a galera esperando, né? Vamos ver o que vai rolar aqui nessa reunião. Vambora! Tôbé! Tô bem kalo agora, a Summer League campeão! Agora, Bros, pra dire assim. Eu não sei, né? É só o Mane! Jota! Como que eu quero começar agora? Você todoeto já está barulho até agora, tá? Eu estou vendo ποicken positivosatoonar no social de qualqueruldade. Victor! Ele acabou tanto de dizer, mas eu amo essas coisas! Quero! Quero! Admit? Eu sou, eu souしょう, mas eu gosto de esmerлюYs, mas eu gosto também de socios. EXPEC Egyptians quando são eles precisados. Testeографias, com quem estão necessários. Impi over Shep. Could never be me, Pham. Uh, oh, I'm going to name my firstborn son after Impi. Oh, that's Cap. Oh, that's Cap. Mm. Mm. Hey, Ashley, you wanna just, uh, read it with feeling next time? Just a suggestion. Yo, yo. Thank you for the recap and all, but I was, you know, hoping that maybe we could, you know, look forward and talk about something that's possibly coming up, you know? Okay. Eyes on the prize. I love it. That's it. All right, Ashley, go. Uh, you have a meeting with Freddy Novak. Okay. New head of brand and marketing. He wants to talk to you about some of the PR initiatives he's spearheading. Lots of data-driven stuff, how to leverage research into results. I think you'll like it. Yeah, I actually read an article about him in the pin down. He's a very, very interesting hire. That's right. Very. Mm-hmm. Oh, and just to put this on your radar, we got you a spot on Top Takes Daily. Mm-hmm. Let's get it. Yeah, we don't have a date set, uh, just yet, but it should be sometime in the next two weeks, and it's gonna be a great opportunity to take control of the post-draft narrative. Yeah. That makes sense. Mm-hmm. I mean, is there anything else that we got? That's it for now. Mainly, we just want you to focus on ball, man. Psst, man, y'all taking care of everything. I appreciate it. Like, for real. You already know, this ain't our first rodeo, kid. Oh, well, it is Mila's first rodeo. Okay, technically, it's your second, so... Oh, who, 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 who. I've been in the old MP since, like, eighth grade. That's like... Oh, did you know it was the old MP? Hold on, 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 hold on. We're not talking about MP here. At all. Bro, bro, come on, man. I mean, this whole agency is devoted to you right now. You can't be jealous, are you? Fam, you serious right now? I'm just joking. I'm just joking. Relax. Smile, man. That's funny. Look, go to your meeting with Freddie and then holler at me when you're done. All right, fam. Ricky gone. Text Ricky. I'm canceling lunch. You feel good about all this? I feel great. Okay, good. I feel good. It's a long-term game. You know what I mean? Just taking it step by step. That's it. That's all we can do right now. Pace ourselves. Let's do it. Okay. Getting top takes on the phone. All right. Of course, I love the Lama. É isso aí. Bom, tudo tá meio que girando em torno desse... Desse problema, né, cara? Desse drama que foi o nosso draft na frente do Shep Owen, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí ao longo da nossa carreira. Se a cidade vai aceitar a gente de alguma forma. Bom, agora sim. Agora tá me pedindo pra eu ir lá no prédio do time. Vamos dar uma olhada na cidade, então, né? Aproveitar que... Caralho, foi instantâneo. Bom, vambora. Essa é a cidade, então, do NBA 2K22. Do NBA 2K23. Desculpa, parecido com o do NBA 2K22. Só que menor. 30% menor. Vocês vão ver aqui no mapa, ó. 30% menor. As coisas estão mais juntas. E, principalmente, tem Fast Travel. Que era uma coisa que não tinha no 22. Então, o que eu vou fazer? É o seguinte. Ali é o prédio do time, né? O office do time. O escritório do time. Tem a loja da NBA ali. Olhando aqui no mapa, nós temos aqui, ó. Por exemplo, as afiliações, né? Verde, vermelho, roxo e azul. São as afiliações do 2K23. E aqui nós temos a concentração de lojas. Se eu dar zoom, vocês podem ver, ó. Vesses ícones. Tem a Nike, tem a Jordan, Puma, New Balance. Enfim, tem as lojas aí. Aqui no centro tem a Anti-Up. Tem a Gatorade. Tem o Reg aqui também, ó. Tem a quadra do Kobe. Tá tudo muito juntinho. Diferente do que era o 2K22, que as coisas eram muito espaçadas. E tu tinha que andar muito de skate na cidade pra ir nas coisas. E isso a galera não gostava muito. Aqui por esse lado também tem algumas lojas. Tem lojas de tatuagem, ó. Tattoo aqui. Tattoo Store. Tem outras lojas. Tem lojas da Adidas aqui, ó. Com minigames e tal. E aqui tem a quadra de treino do time, aparentemente. Então, enfim. Vou fazer um tour pela cidade em outro vídeo. Mas nós vamos aqui. Antes de ir ali no office do time, vamos na loja comprar uma roupa, né? Então, deixa eu marcar aqui, ó. Bom, chegamos aqui no centro, onde ficam as lojas aqui de roupas e tal. As lojas das marcas, né? Vou botar aqui por trás mesmo. Gostar pra vocês, ó. Tem um shopping. Aí, ó. Chegamos aqui no shopping. Vocês podem ver que é bem parecido com o 2K22, né? Tem a Converse, New Balance, Puma. E várias marcas aí. Eu não sei se entrou alguma marca nova, tipo, considerável. Pra gente dar uma olhada. Mas eu acho que não. Por exemplo, vindo aqui na Jordan. Vamos ver aqui, ó. Os hoodzinhos. Ah, tem esse casaquinho aqui que eu já tinha comprado. As camisas são bem parecidas. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que eu já tinha visto isso. Tem essa ideia de Jordan, que é bem mais ou menos, né? Deixa eu pegar. Deixa eu comprar logo aquele Jordan vermelho que eu sempre compro. Aqui, ó. Na verdade, não é esse não. Mas é bem parecido com esse. Acho que é aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu sempre compro. Então, já deixou já mandar ele. De volta ao centro da cidade. Vamos ver, então, o que vai rolar aqui. No office do time, né? Me pedindo pra vir aqui antes de ir pro jogo. Vamos ver. Beleza, beleza. Já autorizou aqui a nossa entrada. Vamos ver, então, o que que os caras... Vamos ver o que que os caras do Trueblazers têm pra falar pra gente. M.P., great to finally meet you. O pleasure is all mine, man. Hey, I read the article about you in the pen down. You're one date-obsessed cat, man. Well, you can never have too much data. I'm glad you came. Look, this Shep thing. It's not going anywhere anytime soon. We're gonna need to put in some work to make sure it doesn't have a negative impact on the start of your career. Okay. Yeah, so just, like, work hard, play well. Make people forget Shep ever existed. Yes and no. Let's say we put you in the starting lineup tomorrow and you stumble a little bit. Normally, no big deal. But 68% of our fans wanted Shep, and of that 68%, 95% have a highly unfavorable opinion of you. Okay, so that's basically corporate speak for they hate my guts. Correct. Yeah. Which means it becomes a story. Papers in this town are out for blood. I'm sure you saw the top take segment. Oh, I did. Okay, look, there's no reason to think that you're not gonna take off right out of the gate. But any hiccup in your play, and we've got a distraction on our hands. It's bad for your growth, bad for team chemistry, and it makes Phil Boyer look bad. Mm-hmm. He stuck his neck out for you on draft night. Okay, so what's the solution? Glad you asked. We identify key influencers in our biggest target demos, and we develop strategy to win their affections. Wait, wait, so you're telling me my playing time is dependent on what? Whether Johnny TikTok thinks I'm based or something like that? I know, I know, it's ridiculous. But everything's connected. If we don't deal with this in a holistic manner, it could affect the bottom line. When the bottom line's affected, the governors aren't happy. When the governors aren't happy, nobody's happy. Okay, um, I just want to be a pillar in this community, man. So if we can find a way to make this, you know, win the city initiative, be a part of that, I'm sold. But I also don't want to do a bunch of PR fluff, though. Same page, 100%. All right. Look, I've already talked with your whole team about this impressive group of people, by the way, and they're gonna take a lead on it, okay? But my door is always open. Freddie, man, I appreciate your transparency, man. Truly. Just doing my job. Believe me, it is an honor to work with someone as talented as you, MP. I'm really looking forward to seeing what we can accomplish together. Of course, I love the team. Tá aí, mano. É, gostei, velho. Pô, gostei dele. Pelo menos foi transparent ali nessa questão aí do time e da cidade, né? Dos torcedores, então eu tenho que fazer um esforcinho aí pra ser, entre aspas, aceito, né? Vamos então de mais um olhezinho aqui pela cidade e ir pro nosso primeiro jogo. Deixa eu botar um skate aqui pra facilitar. Vou passar aqui no meio dos populares. E vamos pro jogo aqui. Vamos conhecer o nosso ginásio, né? A entrada é por aqui, ó. Entrada de jogadores. Vambora. Vamos conhecer aqui, porque temos estreia daqui a pouco contra o Sacramento Kings. Olha aí, ó. Tipo o backstage mesmo, mano. Carrinho aqui. Ó, tem um carrinho da hora aqui, hein? Um ônibus. Não sei se é o ônibus do time. Não sei se é o ônibus do time. Caraca, essa parte foi maneira demais Com o Lillard ali Passando no meio dos fotógrafos E eu tô vestido aqui de... Enfim, tá bom. Valeu, valeu, valeu Vamos ver o que ele tem pra falar E eu posso fazer isso? 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 Eu posso fazer isso aqui E aí ele mostrou que tem o vestiário Tem a porra toda Tem o escritório aqui Aqui vai pra arena Tem jogadorzinho pra lá já Aqui o treinador Aqui é o vestiário, né? Vamos dar uma olhada no vestiário Vamos ver o vestiário Olha Olha O escritório dele O escritório dele Que vai vestiário maneiro demais Agora, eu sei que você vai fazer Como você vai ficar Ficando a rotação Coisa, eu ia estar lá Se eu disse que eu não era hype Você não tem ideia Como eu disse Eu queria ver como você Você fez pressão Então, você colocou muito Em sua performance Em sua competição Sim, você foi muito claro Comunicação é super importante Em essa organização Então, eu estou feliz Para você dizer isso E eu também estou feliz Para você saber Que você vai ser O 6º man Para começar o season 6º man Ok Can't be mad At that I thought you'd be A little higher In the joy scale And I'm not exactly Out of 10 On the joy scale Just yet I get it 100% Honestly, I'd be concerned If you didn't feel that way You want to make it here You got to have a hunger To be the best I mean, if you're not competing To be the best here What are we doing? Exactly Exactly So Yeah, that's pretty much it If you want to get dressed You know where your locker is And once you're ready To head to the court It's the tunnel across From the locker room Any questions? Ah, Koshi I'm ready Let's get it See you out there Change uniform Apertar aqui Ah, ah, então Foi o que eu pensei, né? Apertando ali A gente pode mudar O que a gente quiser Aqui tem uns uniformes Ah, não dá pra mudar Os uniformes ainda Mas, ó O moleque tá pronto Pra jogar, hein? Apertando triângulo Olha, bota a roupa de jogo Bota a roupa de jogo já Então é isso Deixa eu passar aqui Então, ó Tem a arena ali Foi mal, valeu Valeu, rapaziada Então já deixa eu dar aquela Ó Vamos ver como é que é Isso aqui pela primeira vez, hein? Vamos pra nossa estreia na NBA Olha aí, ó Pela primeira vez Aquela caminhada no túnel A galera chegando pro jogo aí O time aí Do True Blazers Jogo fora de casa Jogo fora de casa aí Contra o Sacramento, hein? Vambora A arena não tá tão cheia, cara Que maneiro, mano Eu acho que assim Eu vou falar pra vocês, mano É, eu jogo tiquei há muito tempo Deixa eu tiquei 11 Que eu gravo Deixa eu tiquei 12 Que eu gravo pro YouTube, né? É... Não vou mentir pra vocês, mano Fazia muito tempo Talvez pela primeira vez Que eu me sinto tão dentro do jogo Com essa parada de... De ginásio De vestiário e tal E a caminhada ali pra entrar Cara Provavelmente dá pra jogar É... Pelo menu Tipo, ir só pro next game Mas... Foi um diferencial muito grande Que eles colocaram Vambora 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 Vem no pick and roll Kevin Harris de longe Não cai Rebote Vamos, Lillard Rebote aí pro nosso menino Bill Russell Jr Primeiro rebote dele Na história da NBA Olha o Damon Lillard não cai Falta no Murray Moleque no draft, né? Olha o Sabones Olha o Sabones Greenlight pro Sabones A gente quase nunca joga Com os jogadores titulares Do nosso time Então é mais sofrimento ainda Peguei O primeiro bloco Teve o pick and roll A defesa, ó Caiu no pump fake Mas o Bill Russell Jr Tava lá Se acostumem a ver isso, hein? Passa ali no Davis A defesa Uh... Floaterzada Vamos, Simons Pode dar Boa, Simons Uh... A primeira enterrada Os primeiros pontos da carreira De Bill Russell Jr Foi o que eu falei pra vocês É um jogador de forças Dentro do garrafão, ó Olha que jogada Que passada dele Pra dentro da sexta E na enterrada Os dois primeiros pontos dele Da carreira Olha o Davis Ele tenta sair no pick and roll O passe lá dentro A bola parece vir Ah... Ele tem que ficar mais ligado Nessa defesa Não tá tão fácil, não Aparentemente Não tá tão fácil, não, hein? Puta calma nessa hora Olha o Lillard Pro outro lado, Lillard Protegiu o Lillard Protegiu o Lillard Esse é o meu trabalho agora Esse é o meu trabalho agora Protegiu o Lillard Vamos, oito pontos pra ele Calma, Mitchell Ai, não, Simons Queimou o arremesso Olha o Nunket Fake Na bandeja lá em cima Bill Russell Jr Estamos na frente 23x20 Vai abrir vantagem agora, hein? Olha o Fox Olha o Fox Contra o Lillard Bala é mish Tá saindo o pick and roll Chegou a cobertura Mas ele é muito rápido Ele é muito bom 25x23 Bandejando de Aaron Fox Olha o replay aí, ó Ele é muito bom, velho E saiu bem Saiu bem Vamos, Lillard Screen veio pro Lillard Step backzinho Uh, Damian Lillard Tem que proteger ele Tem que deixar o homem arremessar Tem que deixar ele pontuar Vamos ser campeões da NBA, Lillard Fui pro banco com 4 pontinhos aí Na nossa estreia Vamos ver se o time consegue ir Ir pro vestiário com vantagem Tá aí, 27x25 no halftime Peço desculpa a vocês aí Que eu esqueci de botar 12 minutos Mas enfim O jogo não tá no fácil Tá legal de jogar Mas o tempo é baixo E aí o placar fica baixo também, né, cara? Então tá aí, ó Halftime Da NBA não mudou muita coisa Tá bonito pra caramba Mas tá a mesma coisa De outros jogos, né? Claro que mudou ali O meio que estilo e tal Graficamente tá muito mais bonito Também Aí já bola o Malik Monk Não recebe Dei o Piquero Moral Davion Mitchell Vai tentar o passe Com o Sabones E o Pirulito é roubado Na mão da criança Vamos, Steel Steel Estamos bem na defesa Olha o passe Oi O fake E na bandeja Lá em cima Mais dois pontos 39x31 Vitória parcial aqui Do Triumph Blazers Com seis pontos Do Bill Russell Jr Só tá aqui mesmo, não, Simons? Lárcio Little Volta lá no Simons Do outro lado do Simons Olha o Simons O moleque é liso, hein? Olha a graça do moleque Ele é esperto Calma Davion Mitchell Não, não, não Ah, demora Cara, essa minha sina De tentar marcar o garrafão Porque eu sou um jogador alto Vai me ferrar muito, cara Vou tomar muitas Vaquemal Passe lá fora Com o Malik Monk Não cai Rebote Vamos, Lillard Que bola do Lillard Estamos aqui no último quarto Será que eu vou jogar, cara? Será que eu vou jogar Nesse último quarto, professor? Hein, professor? Não joguei 77x70 Vitória do Portland Trail Blazers 8 pontos 1 assistência E 5 rebotes Para o menino Bill Russell Júlio na sua primeira partida Da história da NBA Dá uma olhada na box score Lembrando que está com Tempo baixo do jogo Depois eu vou botar 12 minutos 13 para o Barnes 12 para o Sabon 10 para o Keegan Murray Moleque do draft aí Olha o Lillard Foi bem demais o Lillard 23 pontos 9 de 16 3 de 9 Cara, uma estatística normal Ok Hart com 13 pontos Grant com 12 Nós fizemos aí 8 pontos 5 rebotes 1 assistência 1 steal 1 block 0 turnovers Cara, que estreia Sensacional 4 de 5 Tentei uma bolinha de 3 Que, né Foi tijolada Mas a gente jogou Muito bem Nucket com 6 pontos 5 rebotes Cara O moleque está entrando ali Com um cara de poucas, né Cara, o jogo está muito bonito, velho E aí, rapaziada Mais ou menos isso que ele falou, né Do inglês aí Vamos lá Fantástica vitória hoje Qual foi sua parte favorita, né Conseguir a vitória Ou começar a provar que O pertenço, tá ligado Que tipo Que esse é o meu lugar Você sabe, John There was a lot of noise This off-season About whether I was the right pick At 18 So it felt It felt really good To get out there And just start proving My worth And proving That I was the right choice You know I was so sick and tired About hearing about The right choice And pee this And pee that You know I just wanted to be about it Well, you were certainly About it tonight Looking forward to seeing What you got in store For us next time Thanks, John Appreciate you Aight I think we got time For a couple more questions Uh, hey You over here Let's talk about a name Shep Owens You know, Shep Owens Has cast a massive shadow Over the start of your career What do you need to do To convince the fans That it wasn't a mistake To draft you Over Shep É, falou que Enfim, vocês estão vendo a legenda aí, né Não preciso ficar Traduzindo, mas É tipo Como que eu vou fazer Pra convencer os fãs De que não foi um erro, né Draftar O Bill Hustle Jr Ao invés de Shep Owens Eu vou, cara Eu vou dar uma incendiada, né, velho Falar que I need to be better than Shep Better? I mean, isn't that always the goal? I mean, the question is Will you be? I mean, well, that remains to be seen Doesn't it, Nate? But I'm gonna do everything in my power To get there Because Shep and I have different games My game is based on winning And if I help us rack up a bunch of Ws I don't think the fans will be pining for Shep anymore Whoa, whoa, whoa What do you mean by that? I mean, so Shep is a losing player, then? I mean, until he proves he isn't Yes I've won at every level, though So you can enjoy your own conclusions Seems like we're done here, huh? Alright, see you guys later Tá aí Finalizamos assim, então, a nossa coletiva de imprensa Com Bill Russell Jr., BRJ É, vamos... Ih É, galera aí Valeu, valeu, rapaziada Valeu Muito obrigado a todos aí, hein Tamo junto É... Antes de terminar o jogo Deixa eu fazer uma coisa aqui pra eu não esquecer, ó Deixa eu ver aqui Nas opções Ah, já estava a Hall da Fama Mas só que tava 5 minutos Vou botar 12 Já está... Valeu Já estava a Hall da Fama Então tá aí É... Beleza É isso, ó Bom Rapaziada Já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse Nosso capítulo Nesse episódio aqui de My Karim Muito obrigado a todo mundo que está até agora aí Vendo o vídeo Não esqueça de deixar o seu comentário Seu like é muito importante Faça avaliação Compartilha Porque dá trabalho pra fazer, valeu Legendar dá trabalho O nosso editor aí Dalmiro Tá sofrendo demais Pra legendar E a gente tá tentando trazer o mais rápido possível Além de outras obrigações que nós temos aí Com o Tchuken Das lives Das builds Tutoriais e tudo Então My Karim Ele vai demorar um pouquinho a mais Do que os vídeos normais Ou do que outras pessoas estão fazendo se legendar Mas aqui vocês podem ter certeza Que todos vão ser legendados Sempre que tiver cenas serão legendadas pra vocês aí Muito obrigado a todos Que estão até o momento aqui Siga-me nas redes sociais Siga-me no Twitter No Instagram No TikTok Siga-me em todos os lugares aí Que é muito importante Pra você acompanhar as lives Acompanhar quando tem vídeo Quando tem live Quando tem Tchuken ao vivo Enfim Sigam aí Os links estão na descrição Vou ficando por aqui Fui Tchuken ao vivo 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 Tchuken ao vivo